Ah, eu preciso de roupas! Socorro, eu preciso de roupas! Ai, meu Deus! Tá meio bagunçado. Acho que dá pra aguentar mais uns dias. Bom dia! Que preguiça é essa? Bom dia, amor! Bom dia, pai! Uh! Agora sim! Tomei o meu banho! Tô usando uma olhada direita de pé! Agora eu vou me trocar, que eu tenho que ir pra academia. Deixa eu escolher uma roupa. Verde não dá, preta também não. Azul aqui também é úmida. Aquela vermelha ali não pode, que eu usei um. Eu não tenho roupa, cara! Eu vou fazer pra academia, eu preciso pro shopping! Mas tá bom. Acho que eu vou aquecer aqui, hein? Alguém precisou lavar a louça nessa casa, né? Não, 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 não. Agora eu vou fazer um shake bem potente pra mim ir pra academia naquele pique. Olha! Olha como é que ficou! Fui filmar, derrubei tudo o meu shake! BLEP, 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 BLEP! Porra! BLEP, 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 BLEP! BLEP, BLEP, BLEP! PORRE A MIMA DA PRA DE UMA, RAPAI! Ave Maria, meu coração chegou a bater Ai, minha cu tá doendo Caralho, maluco é brabo Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que coloca a capa no carro com ele sujo Mas é por causa do sol, pô Eu estou indo ver um terreno E não é só um terreno É o meu terreno Sim, comprei um terreno E hoje o pessoal vai lá com as máquinas Como que é o nome? Não sei Terraplanagem Tudo isso aí, então, é do terreno Sim Pra comprovar que eu tenho terreno Se a polícia vir, eu mostro um por um pra ela Pra provar que o terreno é meu Sim Esse aqui é a certidão de tratamento dele A certidão negativa aqui da filha e da esposa Esse aqui é o nome dele Esse aqui é o creche Corretor Esse aqui é o documento dele Vamos embora, partiu agora A gente vai lá ver o terreno Ai meu bicho Que empolgado Bora tirar um racha Caralho, o mobzinho tá mexido, mano Se eu acelerar aqui no condomínio Já reclama comigo Só pelo barulho do carro Se eu acelerar Passou a 250 por hora dentro do condomínio Atropelou 3 crianças Quatro grávidas Os cadeirantes Teve que sair correndo Caralho, o mobzinho corre pra porra Tô tomando pau 30 por hora Estou a 100 É uma responsabilidade gigantesca Amigão, você coloca 200 de OctaPro? Salário dos dois mil Ai, que delícia Ai, machucou aqui embaixo Tem que colocar uma música que combina com essa cantoria minha Nesse exato momento eu tô indo pro meio do mato Acabou aquela casinha ali, ó Já era É só mato Vou buscar a Jennifer Ela tá deixando o carro da mãe dela lá com a mãe dela Ela tava com o carro dela E ela tem que deixar com a mãe dela Pra ela poder ficar com o dela Não as duas ficam com o dela E ela acaba ficando sem o dela, entendeu? Por isso que ela tem que deixar o dela lá Eu não posso usar o dela Então eu tenho que ir lá buscar ela Como assim? Tô entendendo nada Ó, mato 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 Tem uma casinha, se eu não me engano Bem aqui, ó Bem essa aqui A mãe é do Tarzan Então não conta Mas mata aí, meu irmão Agora ainda vai entrar na selva Agora é mata em cima de mata Que dia bonito, hein? Olha O dia de hoje tá tão bonito Que ele devia se chamar Henrique Neves Caralho, mano Tô bravo Quando eu falei Que ela morava no meio do mato Eu não tava exagerando Devagarzinho, mas chega Pronto Meu carro tava anunciado, né? Agora que eu não vendo Alô? Oi Oi Onde você tá? Então, cara Tava na rodovia Um cara do Uno Não bateu no meu carro? Mentira Mentira mesmo Tô chegando já Ai, que dia da puta Nossa, o carro tá pipocando, hein? Escuta Ai, meu Você me assustou Você é uma idiota Ai, que legal Depois de dois dias Estamos chegando Pra vocês terem uma noção Do que eu tô falando Mato 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 Rapaz, eu tô um assassino, hein? Essa cachoeira é muito engraçada Quer ver? Ela dá uns gritos igual a você Ela é surtada Primeiramente De quem que essas cuecas Ai, meu Deus Eu acho que é sim Não, nenhuma Essa aqui, ó Que nem o homem das cavernas Usava essa cueca azul aí Nenhum dessas cuecas é minha É, é, é O que que tava fazendo na sua casa? É duro Head nose Lembra quando a gente se conheceu? Em 2015 Filha, aquela época Eu não tinha pau pra ter uma cueca desse tamanho Você também não tem cu e caga Mano Para, que surra Lupa, joga fora Isso aqui não é minha não Você vai guardar Ah Tá guardando pra entregar pro dono Tá gravando? Tá, tá gravando O que foi? O que foi? O que foi ali? Aonde, Henrique? Cheguemos E aí, Dona Romilda? E aí Ó, tá vendo aquela lixinha vermelha lá no muro e lá no muro? Calma, mas é até lá É até lá? Deixa um pouquinho a mais pra poder fazer aí Blá, 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 blá E aí? Olha o terreno que a gente comprou agora É que não dá pra ter uma noção com a Jennifer ali Porque ela é muito grande Parece que o terreno é pequeno E a terra? Vai ficar onde? Porque a terra é nossa também, né? Comprou? Bichiro Ah, coloca onde? Ué, eu comprei as terras, eu quero as terras Fizendo aqui no nosso terreninho Vocês tem noção que agora a gente tem um pedacinho do Brasil é nosso? Meu irmão E é o tamanho da bichona Vamos gravar bem setinho Vamos terminar de tirar essa areia, né? Mas eles já vão colocar os blocos, as coisas pra construir o negócio ou não? Tem que fazer o projeto, né? Que complica Porque o povo é muito complicado Chama o pedreiro Ciso Ele tira a terra, constrói o negócio e ainda aluga Compramos esse terreno aqui, ó Localizado aqui em Passassust Passassust Que o projeto não é nem pra morar Mas agora eu gostei Você ainda vai morar aqui Amor, cuidado pra você não deixar de cair aí, hein? Nossa Vai logo Não vou não, vamos não Não vai não? Não Minha mãe O amor Vem aqui Não, por aí não Vem por aqui mesmo Aqui é mais fácil de desmoronar Não vai andar comigo com esse chinelo, não Não vai andar comigo com esse chinelo, não Você não gostou dele? Eu e ninguém gostou Nem quem fez ele gostou Só você Olha isso aqui 99,99 Nem foi? Centavos, né? Não, 99 reais Que chinelo? É o chinelo mais feio que eu já vi Deixa eu comemorar que eu ganhei um presente Ai 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 Sai Ai Waala AA AA Mano, eu não aguentei segurar Você acredita? Não sei, mano Eu tava assim O barulho pescando Desculpa É porque eu tava assim Aí fez TUM Mas eu não queria fazer isso Porque ele fica com muita pressão Você tem que fazer assim Aí foi AAA Ai, meu amor Calma, eu tô te mostrando Você acha que eu queria fazer isso? Mas calma Vamos brindar aqui delivering AA 3 e... ação. Desenvolvimento da labrina. Qual é o que você quer quando você vem com esse papo e melodiando alguma petiteira que você fez? Gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer comigo Meu Deus do céu A minha câmera Eu usei essa câmera aqui pra gravar o primeiro canal Ela acabou de dar pane Simplesmente parou de funcionar Já tentei ligar, vou mostrar pra vocês aqui Eu ligo ela aqui Aí ela liga Aí do nada, ó Tá vendo? Tá lá a porta E ela tá achando que a porta tá aqui, ó Colocar no off E ela continua ligada, cara Eu acabei de parar de gravar porque esse problema aconteceu Olha como é que tá o cenário aqui, ó E eu vou levar numa assistência técnica aqui de Campinas É uma caminacinha, cara Fica tudo bem, tá, menina? Os médicos vão cuidar de você, tá? Vai tomar sorinho, vai Não vai fazer inalação, meu Deus Ah, e eu não posso ficar sem câmera Não posso, cara É a mesma coisa de um policial E pra uma operação sem arma É a mesma coisa de um cantor sem microfone É a mesma coisa do Claudinho Sem o bochecho, sou eu Assim sem você Tá dizendo que é por aqui, mano Vou olhar no Waze aqui Vou no Waze de pé agora Eu acho que é ali Eu não vou filmar Porque eles vão cobrar pra arrumar Ai, meu Deus Vamos lá O que que aconteceu? Não deu pra filmar tudo A mulher tava percebendo Eu fiquei sem graça Antes de começar a falar Eu cumpri o negocinho de colocar o celular Sendo que tem GPS Eu sou um idiota A câmera deu pau Mostrei até pra vocês o que aconteceu Eu cheguei na loja Falei com a moça Na hora que ela ligou a câmera E começou a mexer Sarou tudo Não tinha mais o problema Mas quando você tá bêbado Aí sua mãe te vê Bum Sara na hora Foi isso que aconteceu E aí você vai E testa Se travar de novo Você traz Eu falei Tá bom, beleza Quando nós foi mexer Ficou tudo preto Meu irmão Tudo preto Aí ela falou assim Olha, agora Agora o negócio ficou sério E o técnico vai ver o que aconteceu E aí ele te manda o orçamento A minha câmera É tipo Não é a Ferrari das câmeras Mas é tipo É tipo a Mercedes É a Mercedes da câmera Ela é cara de comprar E é cara de manter ela Então assim Vou deixar ela lá E quando arrumar Aí eu venho buscar E aí eu conto pra vocês A lapada que deu na minha cara Com toda essa alegria e felicidade Compramos um terreno Quebrou uma câmera De 40 milhões de reais Uuuuh Espero que vocês tenham gostado Deixa muito like Se inscreve no canal Tô querendo postar bastante vlog diferenciado Esse aqui eu vi só pra dar uma testada Pra desenferrujar Que faz tempo que eu não faço um vlog É... Amo vocês E... Até o próximo vídeo Ah, esse é um vídeo novo No canal principal, hein Vão assistir que o vídeo tá muito Mas muito Muito Legal Tchau 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 Obrigado.